E aí, pessoas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia e você é muito bem-vindo, bem-vindo aqui no canal. Gente, eu vim aqui hoje trazer o vídeo da apresentação dos produtos que eu adquiri agora da coleção Oceane Edition, tá? Não comprei todos os produtos, mas comprei os que mais me interessaram. Tô muito empolgada, tá, gente, com a compra. Achei os produtos muito lindos, tá? Uma apresentação, assim, da marca, a identidade da marca tá muito bonita, assim, no preto, meio fosco com rosa. E vou mostrar pra vocês primeiro os produtinhos, depois eu vou pra make, tá bom? Espero que vocês tenham paciência, fica tranquilinha aí, relaxa, já se inscreve no canal, curte, compartilha. No momento que eu tô fazendo esse vídeo, gente, a gente tá em 991 inscritos. 991, gente, somos 991. Faltam 9 pessoas pra monetizar esse canal. Então, eu acredito que da próxima vez que a gente voltar aqui, em nome de Jesus, a gente vai tá monetizado. Porque isso é uma resposta pra mim, de Deus, a muita coisa que eu passei na minha vida, tá, gente? Tem muita coisa pra contar pra vocês, tem um testemunho pra dar aqui. E eu tô esperando a hora certa, tá? E tá chegando e meu coração tá vibrando de felicidade, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve. Isso aqui é um canal familiar. Aqui a gente fala de maquiagem, de lifestyle, de roupa, de shim, de bolsa, sapato, coisa que a mulherada gosta. É um canal da família, tem vídeo de chácara, tem minha família, a gente aqui tá aqui pra agregar com vocês, tá bom? Você é muito bem-vindo. Então, sem churumelas e vamos lá para os produtos. Gente, eu vou deixar o preço na tela, tá bom? Pra poder ir mais rápido. Primeiramente, chegou a caixinha aqui da Oceane, tá, gente? É a etiquetinha personalizada da empresa. Vou mostrar pra vocês porque eu achei que chegou muito bem embaladinho, ó, que gracinha. Chegou na caixinha, tá? Com as bolinhas de ar, pra poder proteger. Bolinhas de ar, que vão pra minhas bolsas. E chegou embaladinho, ó, em papel de seda, rosa e preto, tá, gente? Essa identidade muito bonita. Vocês viram que eu tô até meio de rosa hoje, baixinho. Esse terninho é maravilhoso, tá vendo? Tem botãozinho dourado. Confere aí que tem um vídeo de comprinha dele na China, é barato. Muito gostoso pra essa meia estação. E esses dois pincéis aqui que eu ganhei foram brindes pelo valor da compra, tá, gente? Acho que eu tive desconto de 15% de ser a primeira compra. E ganhei os dois pincéis, tá? Um é esse daqui, tá? Pink My Apple. Ó, que coisa mais linda a caixinha. Ah, e ele é um pincel de contorno, de blush, tá? Olha que coisinha mais linda. Eu fiz um short aí, gente, depois vocês dão uma olhadinha lá no short. Esse tom de rosa, assim, esse rosa chá, é uma cor muito rica, gente, ó. E ele tá com esse rosé gold, tá vendo? Deixa eu ver se o Oceano tá em pézinho aí. Que bonitinho pra vocês verem. Olha que pincel mais lindo. Muito macio. Produto lindo, 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 gente. Qualidade, ó. 0,5. Nós vamos usar, mas a apresentação já tá de parabéns. A marca tá de parabéns. Fofo, fofo, fofo. E veio também o pincelzinho aqui de olhos. Que eu vou ver se eu consigo aposentar o meu do Avon, sabe? Meu velhinho lá tem muitos, muitos, muitos anos, né? Sei não, viu, gente? Mas olha que lindo que ele é também, tá? Nessa pegada aí do rosé com dourado. É um dourado rosado, gente. É muito lindo. Olha que coisa... E tá na moda, né, gente? Rosé gold, der. Tá na moda, né? Ó que coisa mais linda. Olha só. Nós temos o pincel. Vou usar também. Vou deixar aqui no jeito pra nós usar. Na maquiagem. E aí, me conta como é que tá a semana de vocês. Vocês estão bem? Estão com saúde? O que vocês estão aprontando? Gostaram da minha, do meu arquinho aqui de ursinha? Ó, gente. Os outros produtos. Dei muito pra embalar. Eu tentei embalar direitinho do jeito que a marca mandou pra mostrar pra vocês. Do cuidado na embalagem, tá, gente? Porque é caro, né, gente? Tem que chegar bonitinho. Ó, essa é a máscara de cílios. Eu ainda não abri. Vou abrir aqui com vocês. Vocês sabem que eu gosto de abrir na hora. Pra passar uma vergonha ali. Ó. Que linda a embalagem. Vamos ver como que é o pincelzinho dela. Ó, ele é curvadinho. Tem as cerdinhas bem compridas, tá vendo? Eu acho que vai funcionar. Vai funcionar super. Vou deixar o preço aí na tela pra vocês, tá? A identidade visual é a mesma, tá, gente? É escrito num rosezinho. Deixa eu pôr aqui, porque nós não podemos perder os produtos. Esse aqui é o batom líquido ou é gloss? Let me check. Vamos ver se eu vou conseguir ler. Ler, 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 ler. Ele é um gloss. Ele é um gloss labial. Labial cor rosê. Tá. Vamos abrir aqui também. Vamos abrir os produtos. Eu fiquei muito empolgada, gente. Eu achei a aparência muito bonita. As cores muito bonitas. Ó. Que lindo, que lindo. Que lindo. Vocês viram que tá tudo rosê hoje, né? Ó. É aquele aplicador estilo Marília Mendonça também. Muito confortável. A cor é linda, aqueles rosê. Aquele nude rosê que a gente gosta, que valoriza. Esse aqui é o blush. Eu vi que as meninas falaram que a outra edição desse blush aqui era muito famosa. Você tá vendo que é um preto fosco. A letra tá escrita numa parte mais brilhante. Aqui é rosa e é um alto relevo, tá, gente? Bem suave. E ele, gente, eu não vou saber explicar pra vocês a cor. Ele é um rosa meio salmão, muito dourado, sabe? É linda a cor. Tá chegando aí o reflexo pra vocês, né? Tá vendo? Olha que cor mais linda. Eu acho que vai dar bom. Eu acho que vai dar bom. E aí, o outro produtinho, embaladinho assim, vocês podem ter certeza que pelo menos o plástico bolho eu vou manter. Porque eu sou dessas. E esse daqui é a pocket, é a paletinha pocket, tá, gente? Gente, eu escolhi o tom nude. Tinha outro tom lá mais coloridinho. Mas eu comprei um presente dia das mães pra mim da MAC e é colorido. Então eu dei uma segurada na cor. E eu vou ser sincera com vocês. Deu muito bom. Vamos ver na aplicação. As cores são maravilhosas, assim. Tonzinhos de marrom, marronzinho. Esse rosa tá maravilhoso. Esse aqui é um chumbo com brilho, gente. Muito lindo. Vou tentar fazer alguma coisa em cima dele aqui. E vamos torcer pra essa maquiagem ficar bem bonita. Porque eu tô muito empolgada. Vou deixar o precinho na tela. Ó, mais uma vez pra vocês verem que coisa mais linda. Achei ela muito rica. Ela lembra uma da Avon? Deixa eu ver essa face aqui. Um minutinho. Vamos ver se é parecida mesmo. A Avon Lutz tá na caixinha. Eu devia ter tirado, gente. Acabei esquecendo. Olha isso aqui se não é uma perfeição. Vamos pôr as duas side by side. São propostas diferentes com finalidades iguais, né? São ludes maravilhosos. Olha que coisa mais linda. Essa que você compra, viu, gente? Essa paletinha. Eu acho que ela tá fora de linha. A Avon, quando ela lança produto bom, eu não sei. Tem umas coisas que eles tiram do... Do ar. Tiram de circulação. Cedo demais. O produto é bom. Tem que deixar lá pra nós usar, gente. Pra nós comprar. Pra o pessoal divulgar. Aí, agora... Tem outro produtinho aqui, mas... Deixa eu pro outro vídeo pra gente não atrasar muito. Aí, aqui, vamos ver se essa aqui é de contorno. Essa é de iluminador. Highlight palette. Tá? Vem todos aqui na luvinha, tá, gente? Já é característica dos produtos do Oceane. A mesma carinha. Plástico preto fosco. Oceane em brilho. Quase que um preto piano. E aqui, o Edition em rosa muito. O rosé é muito chique. Muito chique. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Tem um tom mais clarinho, um tom mais areia e um tom mais rosado. Vamos ver depois qual que a gente vai usar. Vou deixar o plastiquinho aqui. E o próximo produto, infelizmente o último e não menos importante, é a paletinha de contorno. Que eu vou confessar pra vocês. Mesma aparência, tá, gente? Oceane Edition Contour Palette. E eu tô muito curiosa. Comprei esse daqui pra ver se eu me resolvo com a linha de contornos do Oceane, tá, gente? Já mostrei pra vocês no vídeo que eu tenho essa paleta aqui, a Collection. E essa paleta, eu acho que ela não me dá aquela pigmentação, assim. Não senti ainda, tá? O vídeo já tá ficando extenso. Vamos à make. Vamos lá, vamos lá. Como é que vocês ficam? Como que vocês estão, molecada? Vamos mostrar mais um pouquinho pra vocês, ó. Então, nós vamos começar rapidinho aqui com a base. Vou tentar a base de novo aqui da Eudora Glant, tá, gente? Deu muito bom no último vídeo. Ficou linda. Vamos ver se hoje ela vai contribuir. Primeiro eu vou passar o meu BT Marble, porque eu gosto do efeito que ele me dá, assim, de Glant, tá? De Glow. Não é Glant, não é Glow. Olha o dedinho como é que ele é. Ele é rosadinho e eu já passei hidratante, mas ele tem a função hidratante também. Então, ele dá mais um apoio aí, além de ser hidratante, ele dá um efeito iluminado, que eu considero como uma substituição pro corretivo que eu não uso. Vou tentar comprar aí, já falei pra vocês, mas eu não... Não está na minha lista de prioridades. Não está na minha lista de prioridades. Olha, gente, que bonito que já fica, ó. Muito bem, muito bem. Já passamos o nosso BT Marble. Vamos agitar a base para dar tudo certo. Estamos com medinho. Sexta-feira de outono, como é que está aí? São Paulo, eu vi que choveu ontem. São Paulo esfria, né, gente? Cidade que vocês são aí. Marca aí pra nós saber de onde vocês é. Vamos ver agora se... Ó, gente, eu comprei essa... Faz um tempinho já na compra, quando eu comprei os produtos da Marília Mendonça. Nessa esponjinha. Gente, ela é desse tamanzinho. Eu não sei se tem outra. Se vocês soubessem minha marca aqui, eu procurei no site, aí eu não sei se é o mesmo tamanho. Também devia ter entrado lá na descrição pra ver as medidas, né? Eu ia comprar outra lá, mas eu falei, ah... Tem essa daqui e eu acabei de comprar uma de Eudora também, que eu preciso usar mais. Mas ela é boa, viu, gente? Confesso que... Tem umas aí que eu gosto também, viu, gente? Tem um pouquinho mais, tá? Achei que demora um pouquinho pra entregar aqui. Deixa eu ver essa renguilagem aqui se tá deixando uma coisa muito amarela, mano. E está terminando o mês de abril. Como que foi o mês de vocês, gente? Tudo positivo, deu tudo certo. Bonita a base, né? Vou passar mais um pouquinho. Bonita essa base, viu, gente? Gostei. Gostei mesmo de coração. É boa a esponjinha da Mari, viu, gente? Eu achei ela um pouquinho mais... Mais dura do que as baratinhas que eu compro, tá? Da Macrylan. Tem umas bem baratinhas aí que são bem... Muito bem. Base aplicada. Sabemos nós que eu também não selo a pele, tá, gente? Não matifico a pele. Gosto dela, sim. Esse glow, tá, velho? Mesmo que a base é mate, ela fica com um glowzinho. Vamos entrar, então, com o contorno. Contorno. Então, vamos ver aqui. Deixa eu pegar o meu pincel de contorno. Ai, tem o pincelzinho novo, né? Sorry. Vamos usar o nosso pincel novo. Para ver se ele está funcionando. E vamos usar ele para o contorno e para blush também, tá, ok? É... Tem esse tom mais frio, mais neutro, esse tom mais quente e esse tom mais cintilante, tá? Eu vou no tom mais frio. Vamos ver se vai funcionar. Porque hoje é prova de fogo. Bebou bem pouquinho. O pincel tá bem durinho. Nossa, eu gostei. Já entregou aquele tomzinho frio bem natural. Fiz um contorno do rosto. Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Gostei. Lindão. Só que eu não vou usar o mesmo pincel para o brush, não. Então, vou usar outro pincel para o brush. Resolvi que eu não vou usar não, porque esse pincel tá meio durinho. Achei ele meio durinho. E eu quero ver o brush funcionando. Vamos lá para o brush. Gente, é lindo. Os produtos são lindos. É assim, quem gosta de maquiagem até se emociona um pouco quando cheira. Porque é muito bonito. Bem clarinho, tá, gente? Bem clarinho, tá, gente? Achei ele bem clarinho. Traz o brilho, ó. Mas a cor, assim, eu achei que entregou pouco. Muito bom. Vamos ver, fazer um swatchzinho aqui no rosto para vocês verem a cor dele. Uau. Faltou entregar um pouquinho aqui, né? Vamos ver se é o pincel que não tá pegando. Ah, pegou assim, que lindo. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente ir para outra hora. E quando se der conta, já passou. Gente linda para ele. Muito bonita. Então, testamos o contorno. E testamos o brush. Agora vamos fazer aqui o iluminador. Vamos pegar o nosso vassourinho aqui, o nosso lequinho que nós gostamos. E eu vou no tom do meio, tá, gente? Esse aqui mais douradinho, mais amanteigadinho. Será que eu vou no outro? Olha que bonito que já tá. Vou fazer uma arte, eu vou no mais escuro, tá? Um bozezinho. Nossa. Deixa mesmo de ser importante. Ai, cestou, gente. Onde vocês vão? Gente, tá chegando 12 de junho. Já falei pra vocês. Dá os roulezinhos aí. Bom, vou fazer um negocinho aqui também, tá bom, gente? Vocês estão com pressa? Espera só um pouquinho, tá? Vou pegar esse pincel aqui. Vou voltar com a noite de contorno. Vou tentar fazer um contorninho aqui no nariz. Vamos ver assim. Não sou muito do... Do contorno, assim. Pra fazer uma sombrinha. Gente, a pele tá linda, tá linda, tá linda. Tá muito brilhante. E agora nós vamos para a paleta de sombra. Terminar de fazer essa pele chique, essa pele rosê, essa pele... Né? Cara de... Vou ao shopping. Fazer várias compras. Galera, galera, galera. Cadê o pincel? Gente, tô tão feliz com o canal que tá bonitizando. Vocês não têm ideia. Tanto que é importante pra mim nessa fase da minha vida, sabe? É resposta pra tanta coisa. Então vamos lá, gente. Então eu vou fazer o contorninho aqui. Eu não quero fugir muito dessa pele, assim, dessa manteiga não, tá? Essa pele vanilha. Então eu vou fazer o fundinho aqui. Gente, a paleta é muito fácil. Eu tô tendo dificuldade aqui de escolher, porque todas as cores são bonitas. Vou fazer o meu arquinho aqui de sempre. Pra parte de cima. Deixa eu pegar o meu... Meu espelho em vez de pé de guerra. Cuida da sua vida. Gente, eu fiz um short lá com os produtinhos que eu comprei da Xinta, pra experimentar, da Xiglan. Dá uma olhadinha lá pra vocês, vocês aprovam os produtinhos que eu comprei. Eu comprei pra testar a maquiagem. Então eu comprei tudo o que precisa, assim, pra alguma maquiagem, sabe? Comprei uma... Nossa, ele é bem escurinho. Comprei uma paleta de sombras, que é a City Mexico. É... Remetendo as cores, assim, do México, sabe? Quero ver se eu consigo fazer uma maquiagem linda ali pra nós. Comprei a base foundation lá também, que eu vi que o pessoal falou muito bem. A cor é muito bonita na mão, gente. A embalagem é muito bonita. Parece as makes importadas aí da... Serena Gomes. Pô, hein? Muito bonita. Não sei, não testei ainda. Deixei pra testar com vocês. E são produtos que já estão há um tempinho no mercado, sabe? Gente, eu tô me sentindo tão rica com essa roupa. Olha aí. Vocês não tão achando? Já curtiu? Já se inscreveu? Curte aí, gente. Curte, compartilha. Quem sabe aí nós já não... Quando acabar esse vídeo aqui, quando chegar pra vocês aí, eu já não tô monetizada. Tudo a nós aí. Acabar de chegar aí. Falta nove pessoas. E as maquiagens, gente, da China, eu tô rezando pra dar muito certo. Porque eu acho que é uma opção de consumo, né, gente? Pra muita gente. Porque ficou muito barato. Né? Você vai acumulando pontos lá na China. Tô fazendo propaganda, que você sabe que meu canal é pequeno. O povo não nota nós, não. Mas é... É maquiagem com preço acessível. E eu fico muito feliz quando todo mundo pode usufruir de tudo, né, gente? Acho que as coisas têm que chegar pra todo mundo. E tomara Deus que cheia a maquiagem aí pra essas meninas. Pra todo mundo. É um preço acessível. E é muito divertida a maquiagem. É muito bonita. Agora, gente, eu acho que eu vou passar... Terminando, tá, galera? Eu vou passar essa do meio aqui. Eu tô encantada com essa cor aqui. Enquanto eu não compro da Whitney Hills, então vou deixar a foto pra vocês aí. Da MEC. Ela me lembrou muito, assim. Ele é um cinza meio amarronzado com fundo dourado. Ó. É um chumbo. Então vamos fazer aqui. Ela é mais escura que eu pensei. Eu procurando o espelho. Dour. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Gente, é linda. Linda. Chique. A marca tá de parabéns. E quando se der conta, já passou. Quando olhar pra trás, já fui. Deixa mesmo de ser... Agora eu só vou dar uma esfumadinha, gente. Que eu passei com o dedo. Mas eu quero uniformizar aí com o dedo. Eu não vou conseguir esse efeito, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver. Meu pincel aqui. Eu vou ter que lavar ele pra hidratar ele. Porque ele tá muito revoltado. Ele não tá bem. Nós estamos precisando discutir a relação. Que é dos meus preferidos. Cadê? Acabei de usar um. O de esfumar. Vamos usar esse daqui. É o Magrilan W913. Dou uma limpadinha aqui no meu limpadorzinho. Gente, a sombra espalha muito bem, tá? Espalha muito bem. Muito bonito. Deu essa escurecida, né? Vou fazer mais uma arte aqui. Vou esfumar um pouquinho em cima. O rosê. Vamos ver se vai dar bom. Limpei o pincelzinho. O rosê. Que é essa cor do meio, tá? Você quer mais clássica, gente? Isso aqui não tem erro, não? Que lindo. Hum, boa ideia. Que lindo. Que lindo. Ele tem uma cor de... De mortadela, não sabe? Um rosa, assim... Sei lá, cor de pele. Gostaram, gente? Ficou lindo. Tô amando. E agora nós vamos para o último item, não... Não, penúltimo item, não menos importante. Esse vídeo tá grande, né, gente? Vocês perdoam. Eu tava louca pra fazer. Fez muito sol de dia, ficou oscilando. As nuvens não deu pra fazer durante o dia, ó. Vamos para a máscara de cílios. Eu vou ficar quietinha pra não atrapalhar aqui, pra não dar ruim. A make tá muito bonita. Tá muito rosê gold. Gente, a máscara é muito show. Olha que linda. Olha um olho pro outro. Ai, tô chocada. Olha. Vou fazer um olho, depois eu faço o outro pra vocês verem a diferença. Gente, eu tinha esquecido de ligar o ar. Ai, tô suando. Olha. O olho. Ah, lindo, lindo, lindo. Deixa mesmo, gente, ser importante. Ai, deixa a gente ir pra outra hora. E quando se der conta, já passou. Muito fácil de aplicar, viu, gente? Nossa, ela rende horrores. Rende. Rende muito. Linda, 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 linda. E quando se der conta, já passou. Deixou os cílios bem, Emília. Veja, comecei a pôr o sertanejo. Agora, mas tem tanta música bonita, hein? Henrique Juliano, Gustavo Lima. O povo soltou. Maia de Maraíza. Nossa, quanta música legal, gente. Fazia um tempinho, sabe? Que eu não tava ouvindo mais de música. Ainda eu mostrando essa luzinha na luz. Não sei por que acontece isso. Olha, gente, que bonita. Linda a maquiagem. Vamos encerrar agora com o gloss. A cor dele é rosê, né? Falei pra vocês. Nossa, a cor é linda. Ah! Eu fiz a arte. Nossa, a sensação no bem, na boca. É de... Parece um lip oil, né? Que o pessoal fala. É muito cremosa. Que que é isso? Nossa, vou ver. Este é outra cor, vou comprar. Olha o efeito. Gente, que coisa linda. Gente, tá pronta a make. Espero de todo o coração que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todo mundo que tá comigo. Desde o número 1, do inscrito 1, do inscrito 2, do inscrito 3. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada pela força. Muito obrigada pela credibilidade. Esse canal tá crescendo junto comigo, junto contigo. É parte nossa, tá? Por isso que eu falo pessoas, porque todo mundo aqui é muito bem-vindo. Sempre foi muito bem-vindo. Aqui a gente não faz distinção de pessoa, de religião, de time de futebol, de política, nada. Aqui a gente só é gente, tá? E é isso que eu quero levar pra vocês. Olha que make mais linda. Tô me sentindo uma gatinha mesmo agora, com essa orelhinha. Toda no rose gold. Gostou do terninho? Isso aqui é só, gente. Eu sujei ele. Ele é lindo. Tem vídeo aqui de comprinha dele na Shein, com preço tudo bonitinho, tá bom? Espero que vocês tenham uma semana abençoada, um fim de semana abençoado. Fique com Deus. E eu vou ficar aqui curtindo esse glow, gente. Coisa mais linda. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.